Na tarde desta terça-feira, uma bomba foi arremessada de fora pra dentro do centro de treinamento do Ceará, que vem aí de algumas derrotas seguidas, foi eliminado pelo São Paulo na Copa Sul-Americana e perdeu para o Fortaleza, o Clássico Rei, no último domingo. Essa bomba assustou muito os jogadores, a comissão técnica, todo mundo que estava trabalhando, porque, afinal de contas, quando você está trabalhando, você nunca espera que uma coisa dessas possa acontecer. Foi mais uma manifestação de violência atingindo profissionais do futebol. E a pergunta tem que ser feita, até quando isso vai continuar? Nós temos no passado recente, só esse ano, pra não falar de temporadas passadas, inúmeros acontecimentos que têm que ser registrados aqui. Eu não anotei nada, tá tudo na minha cabeça. Pode ser até que eu esqueça algum, se eu esquecer, vocês me perdoem. Nós tivemos o incidente do ônibus do Bahia, quando foi arremessada uma bomba que atingiu o goleiro Danilo Fernandes. Depois nós tivemos o incidente no Grenal, que acabou sendo cancelado, o jogo não aconteceu, na porta do Beira Rio, quando foi atingido o armador Vila Sante, paraguaio, que joga no Grêmio. No Grenal seguinte, que foi realizado, um celular atingiu o rosto do volante Lucas Silva, arremessado da torcida do Internacional, pra dentro do gramado. Tivemos agora o incidente lamentável, né, acontecido na Vila Belmiro, no jogo Santos e Corinthians pela Copa do Brasil, quando um torcedor invadiu o campo e tentou agredir o goleiro Cássio, só não consumando a agressão, porque o próprio centroavante do Santos, Marcos Leonardo, impediu que isso ocorresse. Tivemos outros tantos fatos, envolvendo várias equipes do Brasil e até no exterior. Aqui é pior a coisa. No exterior aconteceu também, acontece também. Nós não podemos esquecer que o Jorge Jesus, antes de vir trabalhar no Flamengo, apanhou dentro do centro de treinamento do Sporting de Portugal, porque ele se colocou à frente pra defender os seus jogadores, que seriam agredidos por torcedores, e alguns até acabaram sendo agredidos lá em Lisboa. Então, o negócio tá no mundo todo, mas aqui no Brasil é pior. E nós precisamos levantar vozes contra isso. Nós, que estamos no segmento futebol, precisamos reagir. Nós não podemos aceitar tudo isso passivamente. Nós temos que cobrar punições. Nós temos que cobrar que acabe essa relação promíscua que existe entre dirigentes e torcidas organizadas nos clubes brasileiros. É, meus amigos, muitas vezes os torcedores organizados entram no centro de treinamento pra ameaçar jogadores porque as portas são abertas pelos dirigentes. Porque os dirigentes não têm coragem de dizer determinadas coisas pros atletas e se utilizam das torcidas organizadas para que intimidem os próprios jogadores. Nós temos também, uma coisa que eu falo há muitos anos, a proteção dos políticos. Toda vez que um cara desses é preso, vai lá um político, paga o advogado e solta. E depois o político vai na quadra da torcida pedir voto. Porque, claro, essas torcidas têm 30, 40, 50, às vezes mais de 100 mil associados. Quem, numa eleição, não gostaria de sair, qualquer que seja o cargo que o cara vá concorrer, seja um cargo majoritário ou um cargo proporcional, quem não gostaria de sair com 30, 40, 50, até 100 mil votos na largada? Então, meus amigos, isso tudo está contaminando o ambiente do futebol. Nós estamos muito próximos de uma tragédia. Nós estamos muito próximos de ter que vir aqui, ocupar esse espaço precioso do canal da Transamérica, para noticiar a morte de alguém. Ou alguém vir aqui para noticiar a nossa própria morte. Porque jornalistas também são pressionados, também são intimidados, também são ameaçados quando falam alguma coisa que as pessoas não querem ouvir. Então, fica aqui o meu protesto contra mais esse caso de violência ocorrido hoje em Fortaleza, com os jogadores do Ceará. E fica aqui a minha manifestação de indignação com a inércia das autoridades, dos presidentes de clubes e até mesmo dos próprios atletas, que poderiam se manifestar contra isso. poderiam se unir para que uma decisão forte fosse tomada contra esses bandidos, que tentam aterrorizar e acabam conseguindo os principais jogadores do futebol brasileiro. Nós tivemos agora o caso do Willian, que acabou deixando o Brasil, grande jogador de futebol, que teve que deixar o Corinthians, porque sua família foi ameaçada. E isso acontece em vários clubes. Eu estou citando o Willian, repito, porque é o que me veio à mente. Eu não tenho nada anotado. Eu tento levar para o público aquilo que está na minha cabeça, ou seja, os acontecimentos mais fortes que ocuparam espaço nos últimos tempos. E só para terminar, o Ceará convidou seis treinadores, porque o Ceará está sem técnico. A violência hoje ocorreu contra profissionais interinos, que estão trabalhando na comissão, e claro, também contra os jogadores que estavam treinando. Seis técnicos recusaram o Ceará. Wanderlei Luxemburgo, Ricardo Gomes, Odair Helman, Renato Portaluppi, Silvinho, que era do Corinthians, e o Abel Braga. Talvez essa violência aí seja uma das explicações, porque quem é que vai querer trabalhar num clube onde os caras estão treinando e, de repente, cai uma bomba, como se fosse um clube na Ucrânia, bombardeado por tropas russas? Não, é aqui no Brasil, onde não tem guerra. Não tem guerra oficialmente, mas existe sim uma guerra entre os vândalos, os bandidos e os profissionais que trabalham no futebol, sejam eles técnicos, dirigentes, jogadores, ou até mesmo nós, jornalistas. Até quando nós teremos que vir aqui para protestar contra essas coisas? Quando, finalmente, alguém tomará uma providência para coibir tudo isso? Fica no ar a interrogação.